Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos mais uma vez aqui com o Gustavo Supranzetti. Boa tarde, Gustavo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E temos aqui a honra, o prazer de ter com a gente aqui nesse bate-papo o Sensei Sadal. Muito obrigado, Sensei, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, pra mim é uma honra. Sensei, então pra começar, eu sei que essa é uma pergunta que já devem ter te feito muitas e muitas vezes, mas se o senhor pudesse aí rememorar pra gente, né, como foi o seu início no judô, como o senhor ficou, o seu interesse por artes marciais, como que aconteceu isso na sua vida? Eu era um menino de 10, 11 anos e toda vez que eu ia com a minha mãe na feira, tinha uma casa que tinha uma placa. Ensina-se jiu-jitsu, ensina-se judô. Era um professor chamado Oswaldo Seize Ranhuda. E isso era na moca. E eu era uma criança muito doente, eu quase morri duas vezes quando criança. E eu pedi pra minha mãe, mãe, deixa eu aprender isso aí. Minha mãe foi falar com meu pai e meu pai foi falar com o médico que tinha cuidado de mim, né. E o médico falou, eu ouvi pela porta, deixa ele entrar, praticar, ele não vai viver muito mesmo. Ele não vai chegar até os 16, 17 anos. E o gozado é que eu, meu treino, eu treino. O professor tinha um cuidado especial comigo, que já sabia que eu era uma criança doente, né. E eu fui crescendo. Comecei com o professor Oswaldo Seize Ranhuda, que ele era formado pela Budokan, mas estava filiado ao Irmãos ONU, né. Tanto é que o meu primeiro diploma, eu ainda tenho porque minha mãe guardou, que eu não guardo nada. Tá lá, Associação de Judô ONU, né. E depois do professor Ranhuda, eu fui treinar com o cunhado dele, Massaro Hirota. Também era formado pela Budokan, mas estava federado ao ONU, filiado ao ONU. Depois dali, eu fui treinar com o professor Hiroshima. Esse formado pela Budokan e filiado ao Budokan, o professor Masayoshi Hiroshima. E em seguida, com o professor Tadau Nagai, que hoje está em Recife. É uma sumidade, viu. Vocês precisam conversar com ele. Ele é uma sumidade, é uma referência. Um homem pequeno, na época tinha 59 quilos e era vice-campeão brasileiro absoluto. Só perdeu com o professor Medhi. A diferença dos dois, de 21 quilos. E mesmo assim, foi uma luta, de acordo com aqueles que estavam lá, a luta durou 15 minutos. Então, eu tenho a felicidade de ficar amigo. Eu fui soldado da polícia militar aqui de São Paulo e fiquei amigo do professor Miguel Suganuma, que era... ele era da polícia e dava treinamento lá na Escola de Educação Física da Polícia. E foi outra pessoa que me influenciou bastante também na necessidade de estudar, de buscar, de conversar com os mais antigos, né? De ouvir deles o que eles tinham para dizer, tá? E tive a felicidade, em 88, eu ganhei um prêmio. A minha... eu dava aula na Universidade em Prudente e houve um entendimento entre a Universidade de Prudente e a Universidade tem ele no Japão. Eu fui lá e fiz um curso chamado Metodologia do Ensino de Judô, onde eu pude xeretar um pouco do judô, um pouco dos vijitos, né? Um pouco a mais. E é isso aí. E sempre que um mais velho vai dar uma palestra ou vai falar alguma coisa, eu faço questão de ouvir. Questão de... de ouvir a vivência dele, a sabedoria dele, né? Isso é muito importante. Eu concordo integralmente e esse é um pouco o trabalho que a gente tem tentado fazer aqui. O senhor sabe que a gente teve o prazer de conversar com o CC Itadau Nagai. A gente já gravou um episódio com ele, conversamos longamente, aprendemos muito. Também tivemos a honra também de conversar com o CC Miguel Suganuma. Então também temos um episódio, tivemos a honra de ter esse episódio com ele. E de fato, assim, aprender com os que vieram antes, eu acredito que é uma coisa própria do judô mesmo, né? O termo sensei é aquele que veio antes, né? É aquele que nasceu antes. Em japonês, sensei, você lê sensei, você pode ler sakini o maretá, aquele que nasceu antes. Exatamente. Então eu entendo que é essencial a gente poder conhecer o passado do nosso judô. É importante até para a gente entender o que é o judô, né? Faz parte, eu acho, integrante do judô. Esse trabalho de respeito a quem veio antes, de ouvir quem veio antes, né? E sensei, eu estava procurando algumas coisas aqui, né? Eu acabei tentando ler um pouco da sua história, né? Antes da gente fazer essa entrevista, né? E eu acabei encontrando um jornal antigo, de 1957, quando eu estava procurando sobre o sensei Hanyuda, né? Em que ele fala, é um jornal de 1958, que ele fala que o sensei Hanyuda, né? Oswaldo Seize Hanyuda, ele tinha esse dojo. Eles colocam que é no Grêmio Recreativo Máquinas Moreira, eles chamam que é na moca. Sim. E que ele tinha uma orientação técnica também, seria do professor Dabi de Hanyuda, acredito que talvez fosse... Davi, é Davi Hanyuda. E também aqui, que aí ele consta como faixa preta segundo o Dan. E também o sensei, isso na década de 50, né? Final da década de 50, também consta o sensei Masaru Hirota como também um dos professores junto com eles, né? E a supervisão do professor Yasuichi Ono. Então, eu achei isso aqui muito interessante, todos esses senseis trabalhando juntos nesse projeto, né? Masaru Hirota e o Hanyuda eram cunhados. O Masaru Hirota, não, o Oswaldo Hanyuda era casado com a irmã do Hirota, viu? Quando eu comecei, ele dava aula na Associação Recreativa Cultural Antártica. Era onde eu ia duas vezes por semana para treinar. Ele me pegava em casa, porque ele morava na moca também, e me levava até lá. Ele também deu aula, você fala o Máquinas Moreira, né? Ele também deu aula no Clube Nipo Brasileiro da Moca. Ele e o professor Hirota. E aí, em 1973, se não me engano, o senhor participou de uma competição interregional. Naquela época, o senhor estava representando São Bernardo, era isso? Estava lutando por São Bernardo. Eu treinava na Rombo Budokan, né? Mas São Bernardo dava a bolsa de estudo para a gente, e o sensei liberava a gente. Pode treinar aqui, pode lutar por lá. Para pensar no futuro do aluno, né? Porque você pega uma cidade que paga uma faculdade para o seu aluno, se você não liberar ele, está sendo egoísta, né? Eu tive a felicidade de fazer faculdade de educação física em São Caetano, com bolsa por São Bernardo. Essa faculdade de educação física foi nessa época? Foi. Eu entrei em 72, né? Me formei em 75. E aí o senhor foi para Mato Grosso? Eu fui para Minas, gozado. Eu tinha o sonho de me formar e sair de São Paulo, para poder plantar realmente as coisas que eu aprendi, para poder dar a minha característica na vida de alguém. Fui para Minas, mas não me adaptei. No clube da Uzi Minas, com o professor Oswaldo Itikawa, meu amigo Itikawa, falecido. De lá eu fui para Dourados, fiquei seis meses em Dourados. Aí me chamaram para Cuiabá, para dar aula na universidade, e ajudar o professor Shinohara na academia dele. Estive lá. Foi quando a família da minha mulher, hoje falecida, que Deus a tenha, em bom lugar, montou um depósito de balas e doces. E estava com muita saudade da minha mulher, porque de Cuiabá a São Paulo é chão, hein? Vem embora, volta para cá. E ela voltou para Cuiabá falando, vamos embora, vamos mudar, vamos... E eu acabei voltando. E voltando para São Paulo, fui trabalhar no depósito de balas e doces, né? Aí trabalhei, mas aí São Caetano estava precisando de um professor. E eu conversei com ela e falei, ó, desculpa, mas minha vida é diferente. E eu voltei a trabalhar. Trabalhei em São Caetano. São Caetano eu fiquei três anos, cinco anos. Fiquei cinco anos em São Caetano, onde formei o atual presidente da Federação Paulista, o Alessandro. Eu formei em Faixa Preta ele ali. Ele era meu aluno. E dali eu fui para Prudente, onde fiquei três anos e seis meses em Prudente. Dei aula na universidade, dei aula na Prudentina, que era um clube maravilhoso. E tenho muitos amigos em Prudente, tenho muita saudade dos meus amigos. De lá voltei, fiz um concurso na Prefeitura de São Bernardo. Tinha um concurso para instrutor de judô. E passei no concurso. E me aposentei aqui, dando aula aqui no ABC. Gozado. Toda vez que eu saio, eu volto no ABC, tem emprego para mim. É a coisa mais gozada. E eu não tenho nada a ver com o ABC. Não nasci no ABC, não morei no ABC. Eu só morei em São Caetano, na época. E em São Bernardo eu nunca morei. Eu moro em Ribeirão Pires, né? Que é onde eu conheci minha esposa. Moro aqui já há quase 24 anos. O senhor teve uma passagem ensinando no Santos também, não teve? Sim, Santos Futebol Clube, junto com São Caetano. Eu fiquei três anos no Santos. Eu ficava terça, quinta e sábado em São Caetano. Segunda, quarta e sexta no Santos. Tem um aluno que dá aula lá no Internacional, lá na ponta da praia, o Pedrinho. Meu aluno, eu formei lá em Santos. Quando o senhor chegou para dar aula no Santos, já existia um trabalho com judô lá? Já. Já existia um trabalho antigo. O professor tinha saído, aí entrou um professor novo, não se acertou bem com a diretoria, né? Foi aonde eles me chamaram. Quem me indicou para dar aula lá foi o Paulo Duarte. O pessoal estava precisando de um professor. O Paulo falou, ó, só dá aula só três vezes por semana. Aí o pessoal do Santos veio atrás de mim. E eu fiquei três anos e pouco também lá. E aí, sensei, logo depois desse período em Tono Santo, São Caetano, o senhor vai para a Presidente Prudente, né? E em que momento surge essa oportunidade de ir para a Universidade de Tenri, no Japão? Eu estava em Prudente. Aí tinha um pastor, não sei se o nome é pastor, da igreja Tenri. Tenri é uma igreja, que é dona da universidade, né? E fez um convite. Ele levou um aluno meu para lá, que se deu muito bem, foi muito elogiado, né? Aí ele fez um convite, deu e está fazendo um curso lá. E esse convite foi aceito entre as universidades, né? Universidade de Tenri, Universidade... O Nesp. Primeiro, quando eu fui para lá, era uma faculdade de educação física pertencente à prefeitura. Aí ela passou para o Nesp. A Unesp encampou essa escola e a gente passou junto, né? E aí o senhor ficou quanto tempo lá, mais ou menos, no Japão? No Japão foram 85 dias, se eu não me engano. Sim, sim. Só que, graças a Deus, né? Eu tive bons professores. Quando eu fui, não passei vergonha, sabe? Eu fazia tudo direitinho, o ticômio, o keime, eu tinha os fundamentos muito bem feitos, né? Então foi fácil para mim estudar. Agora, costuma-se dizer que o judô da Budokan, ou o jiu-jitsu do Sensei Ryuzo Gawa, tinha algumas diferenças com o judô da Kodokan, né? O senhor pegou essas diferenças ainda? É, peguei. Eu, por exemplo, fazia o keime de perna trançada, né? Que é a original do jiu-jitsu. E quando nós fomos para fazer exame na federação, para a faixa preta, só tinha o keime de perna aberta. Então nós fomos reaprender esse keime. E você sabe o que é gozado, Gustavo, né? Eu sou reticente quando falam judô da Kodokan, judô da Budokan. No fundo, nós somos um estilo de jiu-jitsu que se afastou da matriz, se afastou da raiz. Porque, com exceção de Oguruma e Kataguruma, tudo já tinha no jiu-jitsu. Então eu sofri um pouco com o keime e alguns nomes de golpe. E gozado. Gustavo, até hoje no Japão, tem um restinho disso aí. Por exemplo, se você for numa região e fizer um coach Mike Komi, é coach Mike Komi, né? Você vai em outra região, eles falam coach Otoshi. Você vai em outra região, dá que come coach. Isso vem do estilo de jiu-jitsu, entendeu? É a diferença de nomenclatura, né? É, mas os japoneses, quando falam o nome, ele compreende a imagem, né? Então, para ele, não tem problema. Mas ainda existia, naquela época, no Budokan, apresentações com hakama, assim como a gente vê, por exemplo, no Aikido, coisas desse tipo? A aula era com hakama, a aula de jiu-jitsu. Era com hakama. E depois, o jiu-jitsu dava uma hora de jiu-jitsu, das sete às oito, e das oito às nove e meia, treinamento em pé. A gente fica, muito do que o pessoal fala hoje, eu fico ouvindo, fico quieto na minha, né? Mas no jiu-jitsu tradicional, foi o que eu aprendi com o jiu-jitsu. E depois no Japão se confirmou. Não tinha luta, Gustavo. Era só katá. No jiu-jitsu tradicional, você só fazia katá. Cada estilo tinha o seu katá. O kimeno-katá, por exemplo, é do estilo tenryu, entendeu? O jiu-no-katá é estilo de jiu-jitsu também. Eu não lembro o nome do estilo, mas é um estilo de jiu-jitsu também, viu? Ô, sensei, nessa época do Budokan, como que eram os treinamentos assim? Porque a gente vê hoje em dia, o pessoal falar que o pessoal do Budokan era muito forte, né? O judô muito forte. Era muito forte. E era um judô muito bonito, viu? Sim. E aí, como que era, assim, na época, o treinamento? Tinha... Era muito treinamento físico? Tinha muito treino na Guia-Azá? Tinha também o treino de Neu-Azá? Era presente? Como que era? O treino de Neu-Azá era muito pouco. Muito pouco. E o treinamento físico não era forte. Era mairandori mesmo. E o gozado é que o sensei Ogawa pegava... Fazia muita questão da postura. Você lutar ereto, né? De pegar... Pegar mesmo. Pegar... Procurar pegar certo. E você via, muitas vezes, um entrar um belo no Hanegoshi, outro fazer um tai-sabak e cortar. Lá em cima. Já estava no alto. Estava cortando. Era muito bonito de ver. Eu tenho muita saudade dos treinos da Budokan. Muita saudade daquele tempo. Porque nós, até aqueles que lutavam contra, nós éramos amigos. Lutava contra, mas terminava. Ia para o vestiário bater no papo. Saía para comer junto. Hoje, às vezes, são da mesma academia e não são amigos, né? Turma da Budokan era muito ligada. Quando a gente conversou com o sensei Nagai, ele comentou que o sensei Ogawa era muito metódico, né? Era. Ele gostava que tudo fosse bem organizado dentro do dojo. E tinha muito essa questão de realmente passar a filosofia da Budokan ali para o dia a dia do aluno, né? Não só a questão do treino, mas também para ser usado na sociedade em geral. Esse negócio que a turma fala, ah, o jiu-jitsu não tem disciplina? Não tem o jiu-jitsu de hoje, em alguns lugares. Mas na Budokan, o jiu-jitsu tinha disciplina e muito. E no Japão, os outros estilos também tinham muita disciplina. Aqui é que o pessoal faz sem disciplina. Quando eu dou aula de jiu-jitsu, você vai lá na minha academia, você vai olhar os chinelos, estão todos arrumados. Hoje teve treino de jiu-jitsu. Os chinelos são todos arrumados. Se cumprimenta quando chega, se cumprimenta quando sai. A gente procura preservar isso. Eu não quero que isso morra nunca. Se isso morrer, eu não vou mais em lugar nenhum para ver nada. Realmente, sensei, a gente vê que em muitos lugares hoje em dia tem o leihou, a etiqueta negligenciada. E também a gente vê que hoje em dia não se vê tanto mais treinamento de, por exemplo, como andar no tatame ou a treinamento de fazer base, que é primordial dentro do jiu-jitsu. E também do jiu-jitsu. Antigamente, esse treinamento, de aprender a andar, o treinamento de base, era bem forte também. Se você jogar todo treino, a gente fazia postura. Shisei. Todo treino tinha shisei. Tinha postura. Kamai no kata. Chokuritsu. Shizentai. Migi Shizentai. Hidari Shizentai. Jigohontai. Migi Jigotai. Hidari Jigotai. E a gente usava o nome antigo, no jiu-jitsu antigo, o nome não era Jigohontai, nem Jigotai. Era Itimondi. Itimondi. Migi Ma Itimondi. Hidari Ma Itimondi. A gente treinava. Todo treino. Tinha que saber fazer. Tem alguns jornais antigos que fazem referências, por exemplo, a Budokan tinha suas próprias, por bastante tempo, ela tinha suas próprias competições que vieram até as competições da Budokan de hoje. E existiam demonstrações do estilo do Sensei Ugal ou Kashima Shinyori U. Por quanto tempo ficaram acontecendo essas apresentações de jiu-jitsu nas competições da Budokan? Teve algum momento que isso acabou parando de acontecer? Acabou. Já não tem mais. Faz tempo que não tem mais. Em 1970, mais ou menos, já não tinha mais. Já não se fazia mais. Tem uma coisa ruim que aconteceu e acontece. O pessoal começou a valorizar só a competição e foi se deixando essas coisas de lado. Por exemplo, no nosso treinamento era normal. Você errava um golpe, dava uma canelada, você já, oh, gomei, gomei, né? Desculpa, desculpa. O outro já respondia, como é que é? Dai Joubo, dai Joubo. Não foi nada, não foi nada, né? E não tinha. Tinha que pedir desculpa. Se fizesse uma grossura, você tinha que pedir desculpa, né? E isso se perde. Hoje não se vê mais. Tinha uns que falavam shiké, shiké. Também é desculpa. Não é muito usado esse termo. E o gozado, Gustavo, é que no Japão eu falava as coisas, às vezes o pessoal olhava para mim, os velhos, né? Aonde você aprendeu isso? Por quê? Isso é do meu tempo. Eu fui, quando eu fui ao Tene, foi recebido pelo professor mais antigo de lá, né? Ele queria ver o que eu sabia, começou a falar em postura e eu comecei a falar os nomes antigos. Ele ria, se reventava ali. Sadal, se você for falar isso na universidade, essa turma que está aí não sabe isso não. Não usa mais. Achei gozado isso. Mas falo disso com orgulho, viu? Eu tive o prazer de treinar com o sensei Suganuma, de treinar com o sensei Nagai, pegar eles no fim de carreira já, né? Mas treinando, que eles faziam muito bem. Tive o prazer de conhecer os antigos. Eu estava ouvindo um pedacinho, meu filho me mostrou numa palestra de vocês, onde falou o nome de Takeo Yano. Ele morreu em Belo Horizonte, eu conheci ele, Takeo Yano. Ele foi muito forte. Sabia que ele tinha um toco? Ele tinha um toco com duas faixas amarradas? Ele juntava no toco e pá, 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 para treinar o movimento do estrangulamento? Muito legal, conheci. E eu contei, tem um professor que estava fazendo um levantamento de história do judô de Santos. Aí ele veio falar comigo de quando a quando se deu aula lá e tal, não sei o quê. Eu contei para ele o pai do Hatiro, filho do Sensei Ogawa, Sensei Matsuo Ogawa, deu aula em Santos numa época, né? Mas como ele já não treinava mais, porque ele estava machucado, como a turma foi ficando muito forte, ele recomendou Takeo Yano. Takeo Yano deu aula em Santos também. Aí esse amigo meu não sabia. Falei, rapaz, que bom. Já correu e anotou. Takeo Yano. Takeo Yano, ele deu aula em vários lugares, né? Eu lembro que ele chega no norte do país, ele chega a conhecer o Mitsui Maeda, né? E ele se muda para o Rio de Janeiro para uma... Eu não lembro se a gente chegou a falar isso no episódio que a gente... Eu não sei exatamente qual é o episódio que a gente falou sobre o Takeo Yano, mas ele se muda para o Rio de Janeiro no início da década de 30 para uma função na marinha. E aí depois ele começa, ele se muda para Minas Gerais, ele começa a se mudar para vários lugares, né? Ele não parava muito em um lugar só, né? Mas a história do Takeo Yano é sensacional, assim. É uma dessas histórias do nosso judô que eu acho incríveis, assim. Eu diria até um espírito aventureiro, né? Que eu chamaria, né? Vou contar uma coisa para vocês. Se vocês souberem bem, se não souberem, vão xeretar, porque eu não tenho mais onde xeretar. Tinha um japonês, ele estava, se não me engano, se não me engano, na Polônia. Ele foi dar aula na Polônia, né? E tinha um navio brasileiro lá e ele queria vir para o Brasil nesse navio. Aí o comandante falou, eu deixo se você ensinar a minha tripulação essa luta que você está ensinando. Ele veio de navio ensinando para eles luta. Chegou aqui em São Paulo, ele fundou um jornal que chamava Diário Nipak, que durou muitos anos esse jornal. Eu não sei o nome dele. É o Saque Miura. Eu não sei. Acho que o professor Ratiro sabe. Tem muitas histórias, tem muita coisa. E eu, apesar de ter sido professor universitário, de ler muito, de gostar de ler, eu gosto muito de... Eu estava lá. E é diferente, né? Que nem Sensei Ogawa, avô do professor Ratiro, Sensei Ryuso Ogawa, ele fez uma demonstração de Vigites para o imperador no Japão, no estilo dele, né? No mesmo... Ao mesmo tempo, Kano Sensei fez uma demonstração de Nageno Katar. Ele assistiu essa demonstração. Eu gosto de falar disso, porque são coisas que eu ouvi. Sensei, a gente... Quando o senhor foi para o Japão, o senhor sentiu muita diferença do judô que era treinado lá para o judô que você conhecia aqui no Brasil ou não tanto? Porque a gente sabe que na época a comunidade japonesa no Brasil era muito grande, né? É grande. E o judô era muito forte também, né? Tinha essa diferença entre o treinamento de lá e daqui? Eu não senti, porque eu treinava forte. Eu nunca fui estrela, sabe? Eu nunca fui top de linha, não. Eu era um atleta forte treinando, mas em competição eu nunca fui. Mas treinando eu era forte. E eu não senti diferença. Eu só senti, eu fiquei triste de ver que a disciplina não era mais como era antigamente, como a gente aprendeu. Mas não senti diferença, não. E o gozado, se você vai... Você já foi ao Japão, filho? Não, não. Nunca cheguei aí. Eu já fui. Você já foi, irmão. Você já foi ao Japão. Se você for ao Japão esperando que você vá chegar no dojo e o professor vai te pegar pela mão pra te ensinar alguma coisa, dou-se engano. Ele põe você pra treinar. Se, se ele se simpatizar com você aqui ou ali, ele chama você e mostra uma coisa ou outra, né? Mas vai treinar. Conversa lá e vai treinar. Então, eu me dei bem. Só fiquei um pouco estranhei um pouco o negócio da disciplina. Porque eu fui treinar, eu ia na universidade, eu fui treinar num colégio também pra ver como é que era o judô colegial e fui treinar no ginásio também pra ver como é que era o judô. Eu me espantei de ver meninos de 13, 14 anos tudo faixa preta. Lá é muito mais fácil pegar faixa preta do que aqui. Eu tive uma aluna que era daqui de São Bernardo e ela teve a chance, ganhou a bolsa, foi fazer o colégio no Japão e passou pouquinho o tempo, eles promoveram ela na faixa preta. O professor, quando o professor tem prestígio, ele escreve pra Kodokan e a Kodokan manda o diploma. Aqui nós fazemos uma questão de tanto do exame e tal, não sei o que, mas lá, pra alguns tem, pra outros não, é bem diferente. E sensei, a gente nota, já notei alguns vídeos que o senhor costuma falar muito bem do sensei Okano, né? O senhor chegou a conhecer ele ou... Qual Okano você tá falando? O Sao Okano. Eu tenho um diploma que ele me deu para o professor Sadal de Sao Okano, um quadro assim. Ele foi o ídolo da minha geração, a geração do Macaqueba, do Odair Borges. Nós tínhamos ele como o ídolo, porque você chegou a ver ele fazer? Viu o vídeo dele fazendo ou não? Já cheguei a ver. O Colt Gari... O homem... É, o Colt Gari era o forte dele, o Colt Gari e o Pão Seoi. Mas ele, em competição, ele fazia coisas completamente diferentes. De repente, ele fazia um Osoto, de repente, ele fazia um Seoi, de repente, ele fazia um Ultimata. Era o cão chupando manga. Ele... E dos dois lados, né? Não tem o negócio de só fazer de um lado. Ele fazia tudo dos dois lados. Então, ele se tornou para nós uma referência. Só que o Sensei Midi ficou amigo dele que nem irmão. O Sensei Midi treinava muito, né? O Sensei Midi fala que não dava para acompanhar o Okano. Para ele que treinava para chuchu, eu fiquei admirado. Falei, nossa, imagina. O Sensei Midi foi o cara que eu mais vi treinar. Não dava para acompanhar? Imagino como era, né? Realmente, devia ser... De outro lado. Deu ser complicado. Todo cara que você fala que nem ele foi campeão japonês absoluto. Não sei se foi três vezes ou quatro, não lembro. Mas eu sei que ele foi mais de uma vez. Para ser campeão japonês absoluto, precisa ser muito bom. Bão é uma coisa que para, viu? Porque lá, você é gozado. Eu estava treinando, aí chegou um japonesinho baixinho, gordinho, joelho junto, sabe? Com os pés para fora. O Negashimasu, tá bom, vamos treinar, né? Eu afastava, ele me jogava. Eu andava para o lado, ele me jogava. Eu andava para o outro, ele me jogava. Eu ia para cima dele, ele me jogava. Eu fiquei, puxa, eu não consigo fugir desse cara. Aí terminamos o treino, eu saí um pouco na beirada, ele pegou o outro e foi batendo em todo mundo. Daqui a pouco, ele pega outro, até que ele pegou um rapaz que era da seleção japonesa. Ele bateu no cara. Aí eu perguntei, mas quem é esse rapaz? Ninguém. Ele nunca ganhou regional, nunca ganhou nada. Ele só aparece aqui para treinar e bate em todo mundo. Como é que pode, né? E viu o velhinho também? O velhinho já estava até dobrado, fazendo chão. Cara, o velho fazia o chão e você ficar apasmo de ver. Puxa vida. A gente nota, né? Que, inclusive, o Saúl Ocano também tinha umas posições de chão que eram fantásticas, né? É. O senhor já mostrou, inclusive, no canal do YouTube, né? Tem algumas posições, umas chaves de antebraço, umas que são muito interessantes que o Ocano fazia. O Ocano era diferente. Cada época tem o seu Ocano, né? Recentemente tinha aquele... Até ele faleceu. Como é que é o nome? Oh, meu Deus. Ele fazia um... Um CO, ele batia o quadril, você subia e depois ele virava. Ah, Koga. 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 Koga também foi um Ocano, um diferenciado. Com técnicas, assim, muito diferentes. Há pouco tempo, também teve um peso pesado que fazia axi. Fazia tudo quanto é axi. Eu me perdoe, eu estou ruim de guardar nome. Mas ele fazia um axi que, olha, foi outro diferenciado. E o Shida é um diferenciado também. Companheiro do Koga, Yoshi da Koga. Sensei, uma coisa que eu queria te perguntar é que, bom, antigamente era muito mais treinado, né? Do que hoje em dia o Goshin Jutsu, né? Sim. Até tem um jornal antigo que tem uma propaganda do Judo Sensei Ryuzo Gawa que ele coloca lá Judo, Goshin Jutsu, né? E notas que antigamente era muito mais treinado e hoje, às vezes, é até negligenciado. Qual que é a sua visão para com o Goshin Jutsu, Sensei? Olha, é... Eu acho que todo o Katá deve ser estudado. Eu fiz Nage no Katá, Katame no Katá, Kimê no Katá, eu fiz. Goshin Jutsu eu não fiz. E eu dava curso, dei curso muitos anos de Nage e Katame aqui no ABC, né? Para a federação, delegacia da federação. Eu acho que deve ser estudado, mas antes de mais nada, o cara que vai fazer Katá tem que ter treinado o Judo. Eu acho que esse negócio do cara entrar pela porta do fundo, né? Não, eu nunca treinei, mas eu faço Katá. Eu acho errado. Eu acho que tem que treinar, depois está treinando, já tem a base, aí vai fazer Katá. E acho que o Goshin Jutsu deve ser muito estudado, como todos os outros Katá, né? Nós estamos bem de professores de Katá aqui o Tida. Olha, a categoria dele no Japão, você não vê não, hein, cara? Ver a qualidade do que ele faz de Katá, você não vê não. Os filhos dele também me deixaram boquiaberto de vê-los fazendo Katá. Eu gosto muito dele, gosto muito dos filhos e fico admirado de ver. Nós estamos bem. Sensei, e com relação aos Katás que eram praticados nos Abudokan, no caso do Jiu Jitsu? Eram os Katás todos do estilo do Sensei Ogawa. E ainda existe, o senhor ainda ensina, isso ainda é praticado de alguma maneira? Outro dia eu falei com o Hitoshi, com o Hitoshi, o Hitoshi tem tudo, o Wodeira deixou tudo escrito em japonês, né? Vamos, você tem alguém que lê? A gente, vamos treinar, vamos mostrar um pouquinho e tal, não sei o quê. Ele, ah, não, vai dar trabalho demais. Sensei Nagai também estava querendo gravar alguns, mas não tem com quem fazer. Ele ainda lembra de alguns Katás, né? Mas era muito bonito. Talvez você, eu acho que seria muito interessante, né, algum dia poder fazer esse trabalho de resgate. eu acho que é uma relíquia que a gente tem aqui, né? E que precisa ser guardado, né, como um tesouro mesmo. No Japão, que é o Japão, ainda tem um ou dois estilos de Jiu-Jitsu que foram preservados, né? Mas o resto se perdeu. O resto não tem quem faça. Os Katás, não tem quem ensine, quem saiba, mas faz parte da vida, né? O senhor pegou também nesse período uma transformação até da própria organização do judô, né? Porque o judô por muito tempo ele ficou sob a Confederação Brasileira de Pugilismo, né? É, eu tinha carteirinha de pugilismo. Pois é, então, e além disso tinham várias organizações, né? Tinha a Juquendo também que fazia competições. O campeonato da Juquendo participava todo mundo, a Budokan, a Kodokan, e era muito bonito, viu? Uma pena que acabou. Eu queria, eu queria entender melhor como é que foi essa construção no final das contas até a gente chegar porque a Confederação Brasileira de Judô foi, conseguiu se consolidar no final da década de 60 e início da década de 70, né? Mais ou menos. É, na realidade, foi em 72, se eu não me engano, 70, que realmente foi fundada oficialmente, né? E o Gozado, agora, como eu disse, nós temos um professor de Catar maravilhoso e a federação ensina a base, mas o que nós tínhamos era uma Confederação Brasileira de competição de Judô, uma federação do Estado de competição de Judô. Você não via a preocupação do professor em pegar, ó, Koutigar é assim, Koutigar é assim, o cara fazia, Koutigar é assim, papu, jogou. Aprendeu, aprendeu, não aprendeu, aprendesse. E, infelizmente, foi deixando muita coisa para trás e passou, paciência. Agora, quem pode, lembra, com saudade, quem não pode, não viu, não verá. Mas eu gostaria que o Hitoshi pegasse ele, o Hatiro e treinassem, demonstrassem com o Hakama, tudo, era bonito de ver. Eu também gostaria que algum dia a gente pudesse pudesse ver também, se tivesse, infelizmente, eu, eu pelo menos, nunca, assim, quando a gente conversou com o CC Itadau Nagai, ele comentou, né, que ele ainda lembrava algumas coisas e tal, né, mas acaba que vai passando os anos, né, vai ficando mais difícil de fazer esse resgate, né, então, quanto antes se conseguisse fazer algum trabalho nesse sentido, né, mas teria que ter, querendo ou não, teria que ter o interesse também, né, não tem muito jeito, né. Paciência. 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 Como é que era a relação do pessoal do judô de São Paulo e do pessoal do judô do Rio de Janeiro nessa época, né, no Rio de Janeiro existia uma filial da Budokan que era o Augusto Cordeiro, né, o sensei Augusto Cordeiro. Augusto Cordeiro era Budokan, o pai do Shuno Mesquita, Mesquita era Budokan, Rodolfo Mani era Budokan, o sensei Midi vinha pro campeonato da Budokan e tinha algumas outras pequenas também vinham pro campeonato da Budokan. E a relação dentro do tatame é uma rivalidade fora do comum, mas fora do tatame, a gente ia comer junto, bater papo, a gente ia no Rio, se não procurasse eles, dava briga até, tinha que procurar. Eu gostaria de pedir pra você, tem um professor que faz um trabalho maravilhoso de judô no Espírito Santo, chama aí Luísio Ferreira Pereira, ele é um rebelde, sabe, ele já era pra ser nono grau e ainda é terceiro grau porque não concorda com uma coisa, ele fala, ele briga pelos atletas, e ele vocês deveriam entrevistar porque ele classificou em diversas competições e era muito forte. Professor Luísio Ferreira Pereira, não sei nem que lugar que ele tá do Espírito Santo, mas é uma pessoa maravilhosa. Com certeza, se a gente tiver oportunidade, se o senhor puder fazer esse meio de campo aí pra gente conseguir falar com ele, seria um prazer, sim. Me conta uma coisa, quem foi que bolou isso que vocês estão fazendo? Fui eu. Parabéns. Obrigado. É, a ideia, a ideia é como eu falei pro senhor, assim, eu sempre gostei de estudar a história de arte marcial, principalmente do judô, né, do judô, do jiu-jitsu, né, principalmente por causa dessas questões, né, por exemplo, pra mim, que não vivia essa época, né, poder conhecer, por exemplo, os catars do jiu-jitsu do Kashima Shinyori Wu, assistir mesmo, né, são coisas, assim, que eu acho que seria incrível de ver, e às vezes, assim, eu não sei se é uma impressão errada que eu tenho, né, mas eu acho que, às vezes não se dá um tanto valor a esse tipo de coisa, né, o judô, ele vai se tornando mais competitivo, eu vejo que há uma importância do sucesso competitivo, né, mas esse resgate do judô é uma coisa que eu acho, é como eu falei desde o início, né, eu acho essencial pra gente poder entender, né, que até pra gente não perder esses elementos que a gente tem, né, assim, às vezes eu leio alguns jornais antigos, né, eu vejo nos campeonatos da Budokan, eu vejo, por exemplo, né, no jornal falando que o sensei Tadau Nagai fez, por exemplo, né, diz de algum evento da Budokan e fala que o sensei Tadau Nagai fez uma demonstração do Katar, do Kashima Shinyori U, né, e aí eu penso, poxa, como seria legal se a gente pudesse... pudesse fazer... pudesse ver isso num evento, de repente... Quero pedir desculpa, falei só do... do... do Tida, né, ele e o Luiz, parceiro dele, outro executante maravilhoso, que são eles que fazem o Katar aqui, né, graças a eles ainda vai se preservar muita coisa, que eles ensinam Gokyo, ensinam Ren Raku, Ren Kawaza, ensinam Kaesho Azar, né, ainda vai se gravar muita coisa, porque se não tivesse gente da qualidade deles ensinando, muitos dos golpes também seriam perdidos, né, que são golpes que você não faz no dia a dia, não estuda, né, mas nos cursos tem que estudar. Quando a gente conversou com o Sensei Shuganuma, e até outras vezes que eu conversei com ele no particular, ele comentava muito que Randori não devia ter contra-golpe nem maquicome, ele sempre batia nessa tecla de que a gente tinha que fazer o Randori bem solto, uma espécie de Yokosoku Geiko, né, que ele falava muito, e assim, qual que é a visão do senhor em torno disso, como você acha que deve ser mais treinado, deve se dar mais importância a isso, ou não, ou a gente deve treinar realmente um Randori mais pesado, ou o que, porque a gente vê que hoje em dia falta muito esse tipo de treino, e está cada vez desaparecendo mais também o Ticome, né, dentro dos dois jogos, a gente está vendo cada vez menos. Com a pena, com a pena, porque o Ticome é a forma do golpe, né, e eu acho que Maquicome, aquele Maquicome horroroso, né, se vê, não deveria ser feito mesmo, não deveria poder fazer, e contra-golpe, tem alguns que eu acho que devia brecar, outros não, outros eu acho que deveria fazer. Você já viu quando o cara escapa bem do ultimata, por exemplo, a gente fala ultimata as caixas, né, tem gente que faz aquilo bem e vai em caixa da Eutoshi, Shiozawa era mestre nisso, aquele é um contra-golpe lindo, ou então a pessoa tá fazendo o Goshi em você e você sai fora o quadril e encaixa nele, chama o Tsurigoshi, aquilo também é bonito, devia deixar fazer, mas paciência. A gente vem notando, né, que o judô tá ficando cada vez mais bruto, tá muito disputa de força e menos técnica, né. Os judoguis são superfortes e o pessoal tem uma pegada parece um alicate, né, mas você vê o campeonato é briga de pegada, briga de pegada, briga de pegada, aí de repente sai um golpe, quando sai, né, e eu gozado, eu não me envergonho de falar pra vocês, tem golpe que às vezes eu vejo, eu não sei o que é, eu não sei como é que podia classificar, e olha que eu vi golpe, E existe uma atualização constante também das regras que vai também criando essas alterações, né, então hoje a gente tem, acho que o caso mais conhecido são aquelas técnicas, por exemplo, o Kataguruma que faz parte do Nag no Katar e as regras atuais já não pode mais fazer nenhum tipo de pegada na caos, e agora nas últimas regras, por exemplo, tinha aquele Seoi que o pessoal acha que chama de Seoi coreano, o Seoi reverso que também foi banido, né. Aquilo lá tem que ser banido mesmo, você joga o cara de cabeça no chão, você não dá opção pra ele de queda, agora o gozado, sempre teve Kataguruma no Japão, né, sempre teve Kibisu Gaesha, sempre teve Kutiki Kaoshi, mas lá o lutador aprende que aquilo é um recurso, de repente ele usa, agora quando estava aberto, o que a gente via? Tem lutador que só lutava fazendo aquilo, não, mas a regra permite, ele ia no pé, ele ia no pé, ele ia no pé, esse é o problema, né, ensinar como tem que ensinar, aquilo tem que ser um recurso, é uma coisa que se usa de vez em quando, não pode ser o Tokui Azar da pessoa, Tokui Azar, e a turma faz, tinha um lutador brasileiro que só tinha isso, né, aquilo não pode ser Tokui Azar de ninguém. Eu queria que o senhor falasse um pouco, eu vejo alguns vídeos do senhor, eu vejo que o senhor tem bem essa questão de olhar para o judô de uma maneira mais ampla, né, o judô, que ele se aplica na vida, né, o senhor tem como, vamos dizer, dar uma mensagem, falar um pouco sobre a sua visão do que é o judô, e o que é esse judô que vai, que vamos dizer, transborda para além da prática no dojo, para a nossa vida, para os nossos ouvintes aqui do Budocast? É, eu falo que nós perdemos o rumo, né, na realidade, porque o judô tem que ser uma escola que forma pessoas, através do treinamento técnico, através do treinamento do dia a dia, ele tem que formar pessoas, e não simplesmente formar lutadores, eu falo, o campeão, ele é uma consequência de um trabalho bem feito, tem que ser uma consequência, ele tem a condição natural, ele vai para um dojo onde o professor ensina direitinho, e ele se destaca, porque ele é um diferenciado, né, mas, hoje em dia, o menino vai para a academia, o professor quer preparar ele para ganhar, não quer preparar ele como pessoa primeiro, entendeu, não quer dar uma formação para ele, isso é muito triste, e nós estamos perdendo muito campo de trabalho por causa disso, que os pais começam a perceber, nós não somos igual a natação, igual o vôlei, igual o basquete, não somos melhores também, não, nós somos diferentes, essa é a grande verdade, formar um ser humano melhor, formar um ser humano que vai contribuir para a sociedade, através da técnica, através do ambiente do dojo, hoje, por exemplo, terminou o treino, eu tinha pouco, só tinha um faixa marrom, o resto tudo preto, né, muito bem, terminou, todo mundo passou a mão na vassoura, limparam o tatame, essas coisas que parecem simples, faz com que a turma veja que você tem valor igual aos outros, e tem obrigações iguais a todos, né, e isso está faltando, desculpa, fala, talvez esteja chateando alguém, não quero chatear ninguém, mas lembre-se, meu querido, se você não forma ninguém, como pessoa, como ser humano, não adianta você formar a faixa preta, tudo bem? É isso aí. Bom, Cessei, muito obrigado pela conversa de hoje, foi uma honra, você mora em Uberaba? O outro Gustavo, são dois Gustavos, né, um mora em Uberaba, e eu moro em São Paulo, É, Araguari, né, Araguari, vou te fazer uma pergunta, então você é mineiro? Sou mineiro. Por que que a noite o mar faz chuar, 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 você sabe? Ah, não sei, não tem mar em Minas. Então, o mar chora porque não chega em Minas Gerais, entendeu? Eu também sou mineiro, sou mineiro de Orofino, nasci em Orofino. Cidade famosa de Minas. Famosa, tem a música que fala de Orofino. Sertanejo, né? É. Sensei, eu queria agradecer também a oportunidade, tá, de poder estar conversando com o senhor, de, é, é uma honra pra gente mesmo, é, e faz total sentido colocar, é, o senhor entre, é, todos os que a gente já conversou aqui, porque, todo mundo tem muito, que aprender com o senhor realmente, né, o senhor, coitado, é um dos, é um dos, é, pra mim, assim, na minha visão, é um dos maiores entendedores do judô aí, é, dessa questão do judô, filosofia, como sentido de vida aí do país, e pra quem não conhece, o Sensei Sadal tem um canal no YouTube, é, onde eles postam vídeos técnicos, né, vídeos também falando mais sobre a filosofia do judô, quem quiser dar uma conferida lá, é só procurar por Sensei Sadal, que já vai achar o canal, e também queria deixar aqui os agradecimentos, é, ao, ao filho do Sensei, né, ao Sensei Uitiro, também a Denise, né, que ajudou a gente nessa conversa, e ao Wagner, aluno do Sensei Sadal, que ajudou muito também nessa ponte aí, de poder estar conversando com o Sensei, então Sensei, muito obrigado, viu, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, viu, então é isso pessoal, ficamos mais uma vez com mais um Budocast, tivemos o prazer aqui de conversar com o Sensei Sadal, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, ficamos por aqui, e até a próxima.